Boa, boa rapaziada, firmeza, primeiramente aí quem não for inscrito no canal se inscreva, deixa o like, ativa o sino Começando mais um videozão, mano, é o vídeo mais pedido né não pai? Videozão mais pedido É o vídeo mais pedido do canal rapaziada, eu antigamente ficava com receio de fazer pelo que? Pelas minas cedas quebradas, tá ligado? Só que mano, essa mina, numas antigas ela me tirava demais, que eu tinha 150, tipo, nem dava bola, tá ligado? Dava risada quando eu passava na rua e começou a trocar ideia agora, viu que eu tô com a BM, tô de carro e começamos a trocar ideia E mano, vamos ver qual vai ser o desfecho, mas essa aí no papo, ele vai responder, ó, abandona ou não abandona, parça? Abandona O parceiro sabe a caminhada qual que é, o que eu passei nas antigas, mano, então é isso, vocês pediram o vídeo, mano, eu tô trazendo Eu espero que vocês gostem, já deixa o like aí, certo? Ó, vamos buscar de 150, vamos ver, se ela subir na 150, firmeza, passou Se ela subir aqui, demorou, dá uma hora Agora, se ela não subir aqui e quiser esse bebezão aqui, ó, ela vai ver que é chão voltar na rodovia, viu? Já falei pra vocês, é poucas ideias, eu falava que o dia que eu fosse fazer esse vídeo, eu ia abandonar na rodovia Então, é isso, certo, marcha? Vamos lá buscar a mina pra ver qual que vai ser das ideias, tamo junto Bom, rapaz, é isso aí, o endereço tá aqui já, e aí, parceiro? Mano, eu já sei mais ou menos onde é a família, pertinho Mano, essa mina, pelo que eu conheço, parça, ela não vai querer montar na CG, não Minas, só da de nave, pai Seja o que Deus quiser, marcha É isso aí, família, tamo indo lá buscar a mina Eu marquei um pião com ela, tá ligado? A gente tava trocando ideia pelo Insta Ela falou, ah, vamos dar uma volta e tal Falei, vamos Ela não falou o que que é, eu tô indo de 150 Essa motinha do parceiro tá afiada, mano E eu doido pra comprar, ele não quer vender Mal confortável a motinha, mano Vamos lá Mano, eu tenho quase certeza Ela não vai querer, rapaziada Mano, essa mina, tá ligado? Eu trombo ela direto, mano Só anda em foguete, mano Só anda em foguete Nunca viu uma motinha pequena Ela viu que eu tô com os bagulho agora, tá ligado? Mas vamos ver, né? Às vezes eu posso estar equivocado É o seguinte, rapaz Eu sempre falei pra vocês, mano Que se eu fosse fazer esse videozão E a mina for interesseira Eu abandono Se eu não me engano, é essa rua aqui? Não, é a próxima É essa aqui Viu o número Ali, ó E aí? Oi, é o Dan, né? Isso, de boa? Tudo bem, e você? Tô bem Vamos? Nossa, mas você lembra que eu sou a outra moto? Então, ficou em casa que tava sem gasolina, mano Ah, eu achei que a gente ia dar com essa outra moto Não, mas é suave, a gente vai dar um peãozinho normal Ah, não, vamos marcar o outro dia então, cara Mas a moto é normal, mano Mesma fita Ah, mas eu gosto de moto grande, né? E se eu for em casa buscar? Mas você vai voltar aqui? Eu volto, você vai me esperar? Eu te espero Vou voltar lá, então Mas você vai ficar aí mesmo, né? Não, eu vou ficar aqui nesse mesmo lugar Ah, tá, meteu o louco aí e voltar à toa Vou lá buscar a moto Vou voltar O que que eu falei? É, rapaziada Vou abandonar Eu falei pra vocês Só gosta de moto grande Ela vai ver como é grande a distância Dá em Anguera pra casa dela Ah, tá tirando Tá tirando Vou encostar no parceiro Vitão lá Mano As meninas tiram a ação, né? Sabia, parça Mano No papo Eu não devia nem voltar lá Eu cheguei lá Mas é isso A gente não ia Cautar a moto Falei Ah, deixei em casa Pra Tava sem gasolina Ah, mas eu gosto de moto grande Parça, no papo No papo No papo É sem choro nem vela Essa vai se lascar Ela gosta de moto grande, né? Ela vai ver Mano, essas meninas é atiração, rapaziada Às vezes as meninas, tá ligado? Não tem nada, mano E quer Quer esculachar Não, aí tá de motinha, mano Mano, vou até baixar a viseira Que eu tô no puro ódio, mano No papo Viatura aí E o medo de ultrapassar na contra Se o mano ali não ultrapassou Eu não vou ultrapassar Só vou na contínua aqui, ó Nega, pai, tomar uma multa Por causa dessa Rapariga Pelo jeito vai chover, viu Vai, volta Mano Tá zero Eu tô num ódio, mano A mina que me chama pra dar um pião E ainda quer escolher que moto que vai Ah, vai Vai voltar a pé, viu Vai voltar andando Vai ver que não tá pra brincadeira Ela tá lá Deixa ela E agora Agora eu vou, né Dá uma voltinha E aí a gente vai pra onde? Você já sabe Dá uma volta, normal Pra onde você quer ir? Pra onde você quiser agora Então tá bom Você vai ver Você vai ver pra onde eu vou te levar Confortável, né Confortável, né Sim Também pelo preço 60 mil reais Uma motoca dessa Nossa, mas tudo isso É Que é conforto Tem que pagar o preço, né Então você gosta de moto grande? Tudo grande Eita Então é o kit completo Então você vai levar hoje? É o kit completo Moto grande E distância grande Pra voltar pra casa Mas o que você tem Contra a moto pequena? Nada Não tem nada com Essa coisa aqui é mais bonita, né Ah, mas a outra anda Do mesmo jeito, é Eu só tô na grande Ah, entendi Se é grande Tem que ter moto grande Entendi Mas a outra é bem melhor Porque bebe e gasta menos O custo é bem menor Ah, mas você tem uma moto Gasta um dia Ah, tenho nada Quem vê, pensa isso aí Mal sabe as parcelas Que a gente paga O sufoco é pra pagar É tudo parcelado Tudo financiado Domingão? Sim Vamos Não, mas tem que ser assim Pra andar comigo domingo Tem que ser Com a roupa chamativa Porque com a moto dessa Que já chama atenção Tem que Tem uma mina Que chama atenção também Ah, certeza Você vai ver A única coisa grande Que você vai ter Hoje é a distância Pra voltar pra casa Você gosta de moto rápida? Gosto Não tem medo? Não Então tá bom então Ah, eu tento mandar uns grauzinhos Mas não sou tão bom não Escapou o pé aí Conseguiu? Tá suave Você vai ver Com quantos pau Constrói uma canoa Pra voltar nadando Pra casa Deixa eu apertar o microfone Aqui né Que mano Essa jaqueta aqui Eu vou até falar baixo Pra ela não ouvir Aí você vê mano A mina cresce os olhos Nos bagulhos que a gente tem Falou do meu carro Falou da minha moto Falou que eu tenho dinheiro As ideias É rapaz Infelizmente É por isso que eu não namoro Hoje em dia Tá ligado? Você não sabe quem é quem Você gosta quando a moto Sai de giro? Sim Barulhão né Essa faz né Você vai ver a canção linda Que vai fazer Você tem crédito No seu celular? Não Não? Você tá sem internet? Eu não tenho nem chip Ah sim Entendi Então você tá sem internet Aham Não tem nada Nada? Tá lascada Essa se lascou Nem internet pra chamar O Uber tem É aquilo que eu sempre falo Quem tem dó É violão As minas assim Não tem dó não Rapaziada Minas que cola comigo No interesse do que eu tenho Você é louco Tenho ódio disso Ainda mais essa Que quando me via Na pior Lá passando Caixa de pizza Uma vez Fui dar a ideia nela Deu risada Ficou assim Enxerga Você entrega a pizza É O barato é louco O processo é lento Mas lá vai ver Esse motor Da 1200 Acelerar Pra Anhanguera Nunca mais vai querer Montar na moto grande Minasinha Bonito hein Vai ver Andou até tremendo Família Essa vai se arrepender De não ter montado Na CG Aí só vai Vai pensar um G Por que eu não subi Naquela motinha Tá me tirando Gasta o gasolina Vou gastar Mas tô nem aí Mano Tengo nem muito Ficar trocando ideia Com ela Tá de boa aí? Suave Então curte o passeio Então Curte o passeio Que o trem bala Da revoada Não tem ré Vamos ver Até o mano Cuspindo fogo Fazendo espirofagia Aí ó Tô levando você Até pro show Domou o cachorro Senta e senta Opa Segura Moleque é bom hein Eu não tenho nada aqui Senão fortalecia Boa tarde mano Tchau 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 Passo aqui, passo Passo o ACG, é bem que passa também Eu vou achar a viseira A mina está atirando Vamos dar um pé aqui na rodovia, pode parar? Dá uma acelerada Você gosta de acelerar, né? Eu gosto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Barulhão da bicha? Essa faz Espera aí Ela quer acelerar a moto, mano Para você ver a cabina é abusada Vou deixar Pode fazer Da hora, né? Baixar a viseira aqui agora, fio Brincadeira está ficando séria Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não é possível, rapaziada. Os caras não veem uma moto desse tamanho, mano. Vamos arriscar um grauzinho. Ah, elas mijam, né? Vou pegar a rodovia pra esquerda ali, que aqui eu acho que eu entrei no lugar errado. Vamos lá. Oi? Vou trocar ideia com você. Você não acha que esse bagulho é feio? O quê? De ser interesseira do jeito que vocês é, mano? Não, mas eu fui de motinha pra ir dar um pião e você não quis ir. Você quis só ir na BMW. Porque eu gosto mais dessa moto, mas não é porque eu sou interesseira. Ah, não. Não tem nada a ver. Eu gosto mais dessa moto, mas eu também gosto dela da garupa vazia. Desce aí, por favor. Não, você tá louco. Desce? Não. Não, tô falando sério, desce, não tô brincando. Tá louco. Tô falando sério, desce. Tô falando de noite, olha o céu. E eu com isso? Você tem duas pernas pra andar. Não, você é louco. Tá louco, vou deixar aqui. E o que que tem? Você tem celular? Eu não tenho chip. Dá meu capacete aí. Tô pensando louco? Dá meu capacete aí, tô falando sério, não tô brincando. Tá de noite. Ah, minha moto tem farol. Não tem ninguém aqui. E eu com isso? Você consegue alguma coisa comigo? Não, não quero nem saber. Mano, sabe o que eu acho engraçado? Vocês é muito interesseira, mano. Eu não sou interesseira. No papo. Tá louco. Tchau, depois eu te mando mensagem. Tchau, obrigado. Ah, tá tirando, família? Ó, quer andar de BM? Tá fácil? Ah. Esses baratos me irritam, tá ligado, rapaziada? Mano, eu tô tremendo, tio. Nunca fiz isso com a mina, mano. Rapaziada, mano. Cê é louco, tô até nervoso. Ah, mano. Cê é louco, fui lá de CGzinho. A mina famiscuou, achou, mano, quer andar de moto grande. Se orienta, louca. Nem sei onde eu tô, mano. No papo. Não sei se é pra lá, se é pra cá. Acho que é reto aqui, ó. Acho que é reto aqui, ó. Olha o SBT. Essa aí vai ficar na estrada, hein, rapaziada? Ah, trouxe até meu capacete. Vai achando que eu vou deixar. Essa se deu mal. Próxima vez é pensar duas vezes antes de querer ser interesseiro e só subir em moto grande. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. No papo, tô nervoso. A mina dá quebrada, mas tô nem aí, mano. Tô nem aí. Certo? Se inscreve aí no meu canal, deixa o like, ativa o sino pra chegar as notificações. E é nóis. Tamo junto, seus loucos. Forte abraço.